Esses dias o meu filho Cassula disse pra mim Pai, eu quero um videogame, eu queria um Nintendo Switch Tomei por fora de videogame Então eu perguntei pra ele Vicente, como é que é esse Nintendo Switch? Nintendo Switch é uma plataforma Que tem vários jogos Tem Mario, tem vários jogos Pelo que eu entendi, é um modelo meio híbrido, né? Ele é portátil Pra você jogar assim na mão Mas ele também pode ser um videogame de mesa Vamos dizer assim Ok, tranquilo, falei, não, vou ver o preço desse negócio Papai vai ver Se consegue realizar o seu sonho Entrei no Google Quando eu vi o preço Quase caí pra trás Quanto que era, Vicentão? Mais de 3.500 reais Mais de 3.500 reais Foi então que eu vi Uma oportunidade de explicar pra ele Por que que esse videogame tá tão caro aqui no Brasil Utilizando aquela premissa Que a gente fala muito aqui na Turma Boa Do pão é trigo, trigo é dólar Mas uma coisa que seja do universo dele Que são os eletrônicos, videogames, jogos e tudo mais O que que acontece com o Nintendo Switch? A Nintendo, ela não é uma empresa brasileira Você sabe disso, né? Sim Ela é uma empresa do Japão Da mesma forma que a Sony Que produz o Playstation Se eu não me engano também é do Japão Sim Já a Microsoft Que produz o Xbox Sim Também não é brasileira É de onde? Estados Unidos E essa mesma regra se aplica Quando eu pergunto do meu computador Que é a Asus Eu não me lembro A gente até pesquisou, você lembra? Não vou me lembrar de onde vem o Asus Mas esse celular da Xiaomi Vem de onde? O Xiaomi vende na China Ah, você sabe? O Asus vende de onde? Da Tailândia Da Tailândia, gente É o orgulho do papai Ele lembrou Ele lembrou que vem da Tailândia O celular da Laura Que é a nossa produtora Quem tá gravando aqui A minha filha do meio É o Motorola Vende onde? Nos Estados Unidos Estados Unidos O mais velho Tem o iPhone Vem dos Estados Unidos E o que significa isso? Como essas coisas Elas vêm de fora do país Ou dos Estados Unidos Ou do Japão Ou da Tailândia O preço dessas coisas É fixado em dólar E não em real A gente paga em real Mas o preço é calculado Em cima do valor em dólar Que é o valor lá Onde o material O bem O celular O videogame Ele é produzido Quanto que tá o dólar hoje, Vicente? A gente tá aqui aberto, gente O menino não é tão prodígio assim Quanto que é o dólar hoje? Cinco e trinta e sete Cinco e trinta e sete Um dólar Então quando eu pego Esse Nintendo Switch Eu fiz até uma brincadeira aqui Eu nem contei pra ele Eu vou pegar ele de surpresa Vicente, eu coloquei aqui Numa lista Eu vi o preço do Nintendo Switch Lá na Amazon Peguei uma edição especial também Eu confesso Uma edição que vem O Mario Kart De luxo e tal Eu gosto muito de Mario Kart Peguei Quinhentos e noventa e nove dólares É o preço do Nintendo Switch Na Amazon Beleza Pode ser que esteja um pouco abaixo disso Um pouco acima Vou pegar esse valor como referência Você sabe Dos materiais que o Brasil produz Você sabe que o Brasil não produz nada disso Que a gente tá falando, né? O que o Brasil produz? Ele produz soja, milho Minério de ferro É orgulho do papai Soja, milho Minério de ferro Petróleo bruto Essas coisas que a gente vende A gente não tem videogame pra vender A gente não tem computador de qualidade brasileiro Que a gente possa vender pra fora Não tem processador Não tem celular de qualidade Não é isso? E aí eu fiz uma listinha aqui Olha só que loucura, gente Até eu fiquei meio de cara com esse negócio O que que daria pra gente comprar Com esses 599 dólares Que é o preço do Nintendo Switch Que é um videogame Portátil Deve ser desse tamanho mais ou menos Sei lá, dois palmos Até menos, eu acho Olha só Tá preparado? Então escuta Isso que eu tô falando, gente É tudo junto, tá? Não é só um desses itens, não 599 dólares A gente compra tudo isso que eu vou falar agora Primeiro Um barril de petróleo Um barril de petróleo, você já viu? Acho que ele tem mais ou menos o tamanho do Vicente Desse tamanhão Cheio de petróleo Dois Uma tonelada de soja Uma tonelada de soja Eu sou meio sem noção Mas eu nem sei se caberia nessa sala Uma tonelada de soja Sim Eu não sei Tenho minhas dúvidas Mas Uma tonelada de milho Uma tonelada de milho Vai juntando tudo isso Um barril de petróleo Uma tonelada de soja Uma tonelada de milho E por fim Uma tonelada De minério de ferro Se eu juntar tudo isso Que eu falei Sabe quanto é que dá? Quanto? 584 dólares Ainda sobraria 15 dólares Ainda Quando a gente compara esse valor Com o valor Do Nintendo Switch Olha só que loucura E é isso que eu tô tentando explicar pra ele E esse vídeo Muito provavelmente eu tô gravando Pra circular com a galera Da turma do Ciro Que a gente chama de turma boa Se você Como a gente aqui Também Defende Que o Brasil Ao invés de viver Só exportando Essas coisas baratas Possa também Investir Numa indústria Pra produzir Um microfone legal Pra produzir Um notebook legal Um celular legal Um videogame legal Por que não? Sim Se você também Pensa como a gente Procure na sua cidade Um candidato Que seja Identificado Com esse projeto Né? Nós estamos fazendo um esforço Muito grande No Brasil todo Pra lançar Candidaturas Hoje eles são pré-candidatos Porque não pode ser candidato ainda Mas que são pré-candidatos Identificados com o projeto De desenvolvimento Que o Ciro E o PDT defendem Então procure na sua cidade Muito provavelmente Deve ter alguém ali Que gosta do Ciro Que conhece esse projeto E que sonha Um dia Quem sabe Viver num país Que além de vender Essas coisas Que podem até ser legais Né? Petróleo Minero Milho E tudo mais Mas também Possa produzir Itens bacanas De alta tecnologia E quem sabe Ter um país Muito melhor No futuro Fico por aqui A gente combinou Uma despedida Valeu turma Boa Falou turma Turma Boa Esse turma nunca sai